E aí, o primeiro lance de ataque do jogo foi do Dragão, o lançamento do Shylon, Kelvin de cabeça. Finalizou tentando a cobertura e o goleiro Jonathan fez grande defesa. Mais uma vez o lançamento do Shylon para a finalização do Kelvin. Defesaça do Jonathan, o Atlético tentou de novo com o Shylon, de fora da grande área, a bola na rede pelo lado de fora. Mais uma chegada do Dragão, lançamento do Daniel. A bola passou pelo Shylon e foi para fora. Mais uma vez a tentativa de lançamento para o Shylon. Garoto Daniel, viu o companheiro, fez o passe, mas ele não alcançou. Mais uma jogada do Dragão, o Rodrigo Soares fez o cruzamento, a bola bateu no braço do Isaac. Falta marcada pela arbitragem. Na cobrança da falta, Shylon de canhota mandou sobre o goleiro. Bola no ângulo, é gol do Dragão no Estádio Olímpico. O Atlético fazendo 1x0 com o Shylon. Você vê mais uma vez que batida certeira do camisa número 10 do Atlético. Cobrança firme de Shylon fazendo 1x0 o Dragão no Clássico. Ainda tentou ali o Jean Kennedy, mas não conseguiu alcançar. E o Shylon foi para a comemoração. O Goiânia chegou pela primeira vez no jogo com o Marcelo Xavier. A bola parou na trave. Finalização do zagueirão batendo na trave do goleiro Diego Loureiro. Mais uma chegada do Goiânia. Cruzamento feito, foi lá de pé. Esquerdo na bola, Eduardo colocando para o fundo da rede. Você vê mais uma vez o gol do zagueiro do Goiânia. Cobrança do Iago. Desvio do Marcelo Xavier e gol do zagueiro Eduardo. Empatado clássico no Estádio Olímpico. Mais uma vez para você acompanhar o gol do Eduardo. Eleito pela nossa equipe de comentaristas, o cara do jogo. O Atlético tentou no segundo tempo. Moraes de longe. Carimbou o travessão. Finalização certeira de Moraes. Por pouco o Dragão não fez o segundo. Mais uma vez para você acompanhar essa bola no travessão. Que chutaço do Moraes. O Atlético chegou de novo. Luiz Fernando fez a jogada e tocou para o Kelvin. Na cara do gol ele não desperdiçou. É gol do Dragão no Olímpico. Kelvin. Jogadaça de Luiz Fernando para o gol do Kelvin. A posição era boa como você viu. E aí não teve como o Jonathan fazer a defesa. Bonito gol do Dragão. Escanteio e o Goiânia empata o jogo. Assuério. Dentro da pequena área foi lá conferir. De cabeça. Empatando novamente o Clássico. Mais uma assistência do Iago. Mais um escanteio dele. Agora gol do Assuério. O Goiânia tentou e conseguiu a virada. Eduardo. Na cobrança de falta de Isaac. O zagueirão mergulhou. Se lançou na bola. E fez um belo gol no Estádio Olímpico. Mais um do garoto Eduardo. O Goiânia ainda fez o quarto gol. Tentativa de cruzamento ali do Samuel. A sobra ficou com o Isaac. Ele mandou de longe. Fez um lindo gol no Estádio Olímpico. Uma pintura de gol do Galo. E agora mais uma chance do Goiânia. Iris Mar finalizou. E o goleiro Diego Loureiro fez a defesa. E foi isso, Thaís. O Galo fez o seu papel como mandante. Quatro para o Goiânia. Dois Atléticos.